Ah, a gente tirou foto de hoje. Ah, ele... Ele é gatinho, filho. Mas não é esse aí, né? É o outro. O outro que é o... Mas esse aí é da banda também, né? Ah lá, é o outro que já tá tudo esperando, né? Tem cabelo disso, né? Também não é esse, né? Tem uma moça aí. Que é o vocalista. Filho, acho que ele vai entrar correndo. A gente vai entrar nessa porta aqui. Ah lá, a gente está esperando ir. Ah, eu queria que eles tirasse foto também. Ah, eu queria que eles tirasse foto também. Ah, a gente tirou foto que eles... Ah, é esse aí. Não, não é. 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 Ah, entrou lá, ó. Acabou. Acabou. Não, não. Não. Não, não, não... Não! Não, não. Não, não. Obrigado.